MINECRAFT DUNGEONS de árvores Esta que seria a segunda missão principal desta nossa série aqui desta parte da DLC Por isso bora lá então pessoal Muito bem pessoal 12 segredos temos nesta missão Ui! Isto agora vai ser uma daquelas difíceis 12 segredos e 11 baús É muita coisa que vamos ter que encontrar Bem vindos às missões das DLCs Onde muitas coisas são necessárias descobrir e vamos tentar descobrir todos Bem vindos a um desafio a sério no canal do Bruno de Ferroem As DLCs vão ficando mais difíceis pessoal conforme vamos ir avançando E vão ficando mais complicadas até para fazer os 13 Atenção que temos aqui uma armadilha Possivelmente para um baú surpresa Isto é bom para coletar algumas almas É uma armadilha completa É uma armadilha completa Atenção a estes detalhes que o jogo já está a provocar Estão a ouvir Pillagers Algo que ainda não vimos na selva Temos que tomar muito cuidado com estas missões DLCs Isto já não é Minecraft Dungeons Parece que agora Os níveis são rápidos ou até fáceis Isto agora é Dungeons Isto agora são DLCs Aqui as missões são mais longas do que nunca E possuem muito mais monstros Mas felizmente estamos bastante fortes E não se esqueçam que Eu vou trazer estas missões Em dificuldades mais altas Isto não podem querer perder Exclusivo para Youtube Boster Podem já aderir desde 1h99 Para terem acesso a esses E a muitos outros conteúdos exclusivos Também deste jogo Incluindo as torres Semanais Que são talvez os melhores conteúdos E acabamos de encontrar O nosso primeiro segredo Vamos estar atentos Para ver se encontramos ainda mais Mas para já já temos um Atenção a isto Temos aqui uma coisa nova Sempre que encontrarmos Sempre que encontrarmos uma coisa destas Temos que destruir todos os monstros Atenção a isto Nós já vimos isto na torre Principalmente para Youtube Boster Que já apareceu isto Não sei se para todos apareceu isto ou não Mas temos que destruir todos os monstros É a primeira vez que aparece isto Na selva Cuidado com o veneno Ficar demasiado perto Vai causando dano Pronto temos aqui uma porta Vamos obviamente entrar nela E agora Estamos numa coisa mais sinistra Outra porta Mas parece-me que está em cima Isto aqui tem cara de boss Está com umas manchas roxas Tem cara de boss Está com umas manchas roxas Tem cara de boss de end aqui Tem cara de boss de end aqui Talvez um enderman Talvez Talvez Vamos ver Pode não ser nada Mas nunca se sabe Nunca se sabe Nunca se sabe Nunca se sabe Nas missões DLCs isto tudo é possível Vou estar atento Aqui é possíveis segredos Já sabemos que o jogo gosta de fazer alguns muito bons Muito bem colocados Isto aqui não me parece que haja nada Mas agora Voltamos a este sitio Um abismo meio estranho Um abismo meio estranho Não sou que esta coisa roxa Atenção a isto Não dá para aceder a isto Que aqui não dá para subir Podia haver aí um segredo Oh oh Uma armadilha Ok agora vamos ter que sobrevir a isto Sim claramente é uma armadilha São só creepers Ah se calhar não Ok Ok Foi bastante fácil Ok mais uma sala Estas salas não estão a revelar nada de bom Para... Segredos Baús Não estou a encontrar nada Há aqui sinal de segredos Nada que possa contar Mas vamos ver Pode tudo acontecer a qualquer momento Temos três portas agora Temos três portas agora Atenção que temos três portas Uma delas está daquele lado Esta é para ir para a missão Mas então e esta? O que é que esta aqui tem? Oh Ok tem aqui outra porta Mas não dá para ver Não dá para ir até lá Talvez seja a passagem Vamos ver É exatamente Tem um Enderman Eu estava a espera que tivéssemos um boss aqui O terreno já estava há um bocadinho Não é assim suspeito Mais um segredo Atenção Este aqui estava bem escondido Por acaso Tinha que pisar aquilo para vocês Poderiam Atenção a estes truques que o jogo faz A própria câmara Indicou isso Ah esse também não estava tão bem escondido Era fácil É Quer lá saber do Ocelote Acabamos de ver um novo animal Nesta série Se carai Se carai já vimos no primeiro episodio Mas Eu disse que as DLCs teriam novos animais E aqui estão os Ocelotes Que fazem parte mesmo da selva Para quem joga Minecraft Java Edition sabe Ou o próprio Minecraft Vanilla mesmo Os modos jogo de sobrevivência Sabe muito bem que isso É assim Ah Atenção uma coisa O que está para baixo é a missal Oh Temos aqui uma batalha Uma batalha destas A valer um baú Não 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 Pois é Sabe também Não Ah Não quero plantinhas aqui. Temos aqui uma zona com vento. Atenção. Mais um segredo, mais uma vez vou inventar o chá cheio. Ok. Tenho que começar a descartar coisas aqui de fogo. Não sei como é chato isso mas não consigo estar a descartar tanta coisa assim de repente. É muita coisa para descartar vejam tantos Vraldas que já vou obtendo só descartar isto. Poderia ter uma forma de descartar isto tudo de uma vez mas infelizmente não tem. Infelizmente isto não é possível no Minecraft Dungeons. Por isso se quiserem reciclar tem que reciclar uma por uma. É bom terem precisão nas mãos se quiserem reciclar tudo. E aí vou eliminar umas armas também. Só não eliminem os únicos. Podem-vos ajudar. Podem-vos ajudar para a caça ancestral e não se esqueçam que eu vou trazer algumas com exclusividade aqui para o YouTube Boster. A não ser que tenham demasiadas únicas. Aí sim. Ilumirem. Já que as únicas também dão muitas Vraldas. todas as Vraldas nas chuvas. Deixa eu só ver se aqui não tem alguma coisa que eu tenha esquecido. Olha só. Tinha aqui uma planta que eu não tinha visto. Ok mas aqui parece que não está tudo certo. O que é que temos para este lado? Oh oh. Uma batalha. Aqui deve haver alguma coisa. Não sei o que é que haverá aqui. Ah não sei mas há muitos monstros aqui. É um baú de batalha. Ok. É desta vez. Desta vez não obtivemos nada de novo. Mas fiquem atentos. Mais vão aparecer. Só temos de estar atentos. Atenção. 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 Que. Isto poderia ter acabado mal. Espera. Não é possível que aqui não tenha nada. Espera. Tinha dois baús aqui. Calma. Estão. Pois eu penso que não. Ok. Estamos equilibrados. Quatro baús e quatro segredos. Até ao momento. Vamos agora progredir com a missão. Esperava encontrar mais coisas. Felizmente. No Dungeonsiste é assim. Vamos agora. Há aqui alguma coisa. Não. O que é que haverá para aqui. Outra armadilha. Outra armadilha. Há muitas armadilhas. Nesta missão. O que é isto? Luta pelas ruínas. Ok. Atenção. Que isto agora vai ficar feio. Feio no sentido de dizer. Que vai ficar perigoso. Faz o segredo. Boa. Caramba. Isto tem muita coisa. Listo. Que ela não tem um chão aqui. Lindo a moça. maldição sepulcrei boa era uma arma única esta ok só dali é que tivemos um segredo ou seja voltou a equilibrar tudo deixa só ver se aqui não tem nada ou não aqui não temos nada ok vamos prosseguir então isto aqui é ok acho que ali não tem nada bora continuar atenção a isto o que é isto o que é isto mais uma zona com vento e um segredo exatamente igual ao o que nós vimos à bocada por isso muito bem estivemos bem agora o que é isto é muito bem o que é isto uma casa oh mas isto é para a missão calma do outro lado é que não é vamos ver deste lado este lado é enorme não tem nada o que é isto a Devia ter acabado mal agora. Sim, acabou mal. Acho que é porque é preso. Ok, conseguimos jogar. Senão ia ter que fazer uma coisa. Oh, fogo. Se isso vos acontecera, tem que usar isto. Regressar ao posto de controlo. Para quem não se recorda, eu expliquei isto no tutorial. Precisamente no primeiro episódio da nossa série. Caso uma situação destas vos aconteça. Ok, foi muito perigoso esta jogada. Acho que aqui vamos ter outro baú. É, não duvido nada. É outro baú de batalha. Quase de certeza. Obrigado. Esta missão está a ser bem longa. E já estamos... Por acaso não estamos a tanto tempo de vídeo quanto se queriam imaginávamos. Vou dizer porque também estou a usar as botas. Mas já estamos a 20 minutos. De pura emoção e... Oh não, isto não é bom. Não sei se aquilo contou com o Segredo. Ok, isto contou. Isto é certo. Aquilo só vai-me spawnar Creepers. Acho que vocês se recordam disso. Nós vimos isto no mapa da Fortaleza. E no último episodio. E no penúltimo episodio também. Na primeira missão. Desta DLC. Nós também vimos isto. Que graças. Pelo menos vocês são compensados por um baú. Comparado ao perigo que vocês enfrentam. É muito fraco. É bem fraco. Mas. É mais um baú. Muito bem. Vamos regressar aqui à missão. Não podemos ir por ali. Ou seja. Temos que ir por aqui. Mais um baú. Já temos nove. Tem que estar atento. Há possíveis segredos. Isto é um bom lugar para um. Há possíveis. Aquela folha ali de cima. É muito suspeita. Por acaso é muito suspeita. E eu não sei como é que se chega lá. Mas sei que dá para dar a volta por aqui. Eita. Isto certamente não era o que eu queria fazer. Ah. Tem aqui uma passagem secreta. Mas não tem nada. Isto não tem nada. Então. Aqui tem alguma coisa? Não. Isto parece-me promissor. Mas se por acaso também não tinha nada. Acho que era só mesmo um atalho para vocês optarem. Agora não tem que dar a volta toda. Estes monstros. Resistiram bem aos meus ataques agora. Que aqui não há nada. Não é nada por aqui. Não há nada por aqui. Atenção as minhas criaturas encantadas Só virão mais fortes que as outras Ok, para cima é a missão Por isso, para baixo, vamos ter aqui alguma coisa Oh não Uma coisa que eu queria ir para outra vez Oh, mais um segredo Já temos oito, faltam quatro Atenção que isto é bastante perigoso Numa dificuldade acima isto seria terrível Isto aqui seria complicado, verdade? Numa dificuldade muito elevada isto ia ser um pesadelo Imaginem com Grippers encantados Aí sim, vocês vão ver Aí sim seria sofrido, verdade? E que careças tem muitos monstros aqui Espero que eles avancem Isto foi bom Temos uma porta aqui Vamos entrá-la? A minha resposta é É um não Porque tem coisa para baixo Ah, perdem estes barulhos misteriosos Da rua Olha os pandas Acabamos de os ver no último episódio Olha E aqui estão de volta Temos oito segredos E onze baús Três deles foram baús que não contaram Isto falta mesmo quatro de tudo Tanto baús como segredos Vamos lá descobrir se aqui em baixo tem algum Mas antes Temos que ver se por aqui tem alguma coisa Mas não me parece É de facto uma missão com muitos segredos Oh, cuidado com isto! Oh, se o jogo agora vem com estes monstros é muito mal Não há aqui segredos Não há mais E da baixo Boa! Bom trabalho pessoal! Mas Isto ainda não está assegurado Esta missão é incrivelmente longa Fogo! Continuamos a faltar 4 segredos E agora? Passa pela telha 1 de 3 E agora aqui as coisas mudam Temos aqui uma batalha E agora vamos ter aqui uma batalha Tem aqui uma porta? É uma porta secreta Mais um baú Não há sinal de segredos por aqui Mas como sabem é tudo uma questão de tempo Temos que estar atentos Vamos ver esta porta o que é que tem Atravessa a canópia Isto é a missão Eu acho Ah ok Temos duas portas Da missão Mas isto aqui tem que ter outra coisa Porque a missão dizia que era para ir por aquele lado Oh! Um boss Obrigado jogo Obrigado Obrigado Ah pois claro Era uma batalha Uma batalha que levava um boss Era uma armadilha Era uma armadilha Um E estes monstros são para ser chatos se não tomar cuidado. Eles poderiam regenerar. Derrota a criaturas. Caramba 6 mil. Mais um desafio semanal. Eu vou trazer estes desafios semanais. Um item breve. Exclusivo para Youtube Boster. Ainda no ultimo episodio voltei a falar disso. E volto a falar que será das outras coisas que vou trazer. Assim como as missões diárias também vou trazê-las. E muitos mais. Não podem querer perder. Oh mais um baú de batalha. Caramba isto há muitas batalhas agora. Batalhas 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 mas nada de boa isto tipo. Daqueles que se pode coletar não é. E nem segredos. Não me digas que é mais uma batalha. É mais uma batalha pessoal. Vieram 3 monstros fortes. Isto está a ficar complicado. O que eu gosto desta batalha é que é tipo em cima das folhas. Gosto desta batalha. Estou a ouvir uma chave. Deve haver. Deve haver algo por aqui. Tudo provavelmente não deve ser só batalha. Oh isto é um segredo. Eu acho. Ou talvez não. Tem havido segredos assim. Mas parece-me que desta vez não foi o caso. Desta vez não. Ok. Para este lado o que é que estão os tempos. Não me digas que é uma daquelas do Creeper. Já desconfio. Ah cara tem um baú ali. Espera. O que é que há aí em cima? Mais um baú. Não há sinal de segredos. Isto é mau. Isto é muito mau para falar a verdade. Não há sinal de segredos. Isto é mau. Isto é muito mau para falar a verdade. Espera. O que é que há em cima? Eu não explorei em cima como deve ser Aqui deve haver alguma coisa Ah um segredo aqui Já estava a reconhecer pelo terreno Era este o terreno Terreno familiar Tem havido segredos assim Muitos dos nossos segredos foram assim Nice Faltam 3 segredos e 2 baús Vamos continuar O que é que haverá para aqui Não me digas que é a coisa do Creeper E aí claro que tinha que ser a coisa do Creeper Tem que tomar muito cuidado Que os Creepers podem matar Pois eu gosto de fazer muitos Cuidado com as armas e com a armadura que tenho Esta coisinha do Creeper pode ser lixada Dependendo da estratégia que vocês optarem E principalmente as dificuldades mais altas Acabei de me atirar Ok Deste lado já está tudo Agora vamos descobrir Se há alguma coisa Para ali Faltam 2 baús e ainda faltam 3 segredos Isto ainda falta muita coisa Encontra a chave dourada Tem um baú ali Vamos ter que dar a volta Provavelmente Por que é que tem zumbis de água aqui Estes zumbis só se vêm aí na DLC de água Não faz sentido nenhum Chama-se Afogado É em português Esse zumbi Eles são da DLC de água Uau Uma surpresa para mim É um novo zumbi pessoal Que temos aqui Ainda não os tínhamos visto Alguns deles podem agarrar tridentas Mas nós vamos ver isso mais para a frente Aliás A próxima DLC é precisamente a da água Por isso Vai ser a DLC mais complicada Em termos técnicos De se jogar Porque É uma DLC Que é completamente diferente A todas as outras DLCs Para fazer as missões Sabem Os níveis aquáticos Pronto Ok Precisamos de uma chave azul Onde é que eu vou encontrar Essa chave azul Essa é a minha questão Ok Onde é que eu vou encontrar A chave azul Oh Já encontrei Ah Possivelmente São mais notícias Mais afogados Zombis Que não fazem qualquer sentido Oh Perdi a chave Ele voltou para o sitio Onde estava Ok E procurar Ele dar O jogo Com o zumbi ali Why? Obtive um baú Espera Era um segredo Este baú Era um segredo Why? Que engraçado Faltam dois Então Parece que não era um segredo Agora só faltam dois Eu acho que já sei onde é que deve haver um Acho que aqui tem um Carroças Um de Creeper Ainda por cima Bala de Creeper Uau Estes balas são lendários Mas este não era difícil de se ver Mas há uns dessas Que são muito difíceis Ok Ok Isso não contou como segredo eu acho Não Faltam um segredo já agora Não isto não é um segredo Isto é Uma coisa normal mesmo Temos três portas aqui Provavelmente vamos ter outra batalha Como aconteceu no outro Para além desta Agora é para que lado O jogo diz que é para a porta dali Esta aqui tem alguma coisa Acho que eu já começo numa batalha Uma escalada final Oh Tem que dar a volta Era tudo Quero amater mais monstros Aqui Pergunto-me se tem que os matar a todos Não vi nada Eu também tinha que seguir Abra a porta do templo O tesouro perdido Oh Isto é gigante Porta fechou-se A missão está quase a acabar Por isso alguns por aqui Tem que haver o segredo E um baú também Acho que ainda há mais Ainda há mais missão Isto me parece Que ainda há mais O que é isto? O que é que me espera aqui? Uma batalha Oh Não é um boss Eita Atenção este boss Este boss é novo Sussurrador do copa de árvores Caramba este boss aqui É novo Ainda não tínhamos visto ele no canal Deve ser raro ele A missão termina aqui Mas ainda me falta um segredo Boa pergunta Onde é que poderia estar? Minha boa pergunta Isto vai demorar Já estou a 44 minutos de vídeo E esta missão é uma coisa gigantesca Encontrar um segredo no meio disto tudo Vai ser um desafio enorme Tem que estar por aqui Não, não pode estar tão longe Ainda desconfio que esta zona tem alguma coisa Não sei porquê Mas dá-me acreditar Dá-me acreditar Que este Esconde-me em algo Vamos lá ver Isto aqui não dá para ir Pois eu não faço ideia Não faço a mínima ideia Onde é que estaria? Isto vai ser uma boa pergunta Onde é que estaria o ultimo? Eu já literalmente explorei quase tudo Mas algo eu deixei para trás Ok pessoal Se calhar vou fazer aqui um corte Para não tomar tanto tempo de vídeo Eu vou tentar descobrir E nós já voltamos então pessoal Fiquem daí Bem quase que desconfiava Para que este local Que tivesse algo Mas Pelos vistos não Não está fácil de encontrar pessoal Até o momento ainda não tenho uma ideia Mas acredito que possa estar perto Vamos ver se aqui Também não Está complicado pessoal Está mesmo complicado Encontrar este ultimo Espera aí O que é isto? Eu não tinha reparado Isto tantos Foi uma boa tentativa Mas infelizmente Mais um Bex em saída Será que é este sítio? Também não Ovo Para já nada pessoal A ver este Também nada Caramba Está mesmo complicado pessoal Está mesmo complicado pessoal Isto Está mesmo complicado Estou a mais Quase meia hora A explorar E a correr A tentar encontrar Este sítio é muito promissor E para mim não há nada E para mim não há nada Fogo Nós estamos praticamente no início da missão Olha só estamos no início da missão E eu literalmente não estou a encontrar Nada Mas absolutamente nada E acredito em mim Eu fui a todos os sítios possíveis E não estou a conseguir encontrar Por isso isto aqui tem algo que eu não conheço Algo que eu não faço a minimed como é que se consegue Não tem nada nem no início do nível Não faço ideia pessoal Vou pesquisar aqui alguma ideia Já voltamos Encontrei pessoal Finalmente encontrei Após Uma hora e meia A tentar encontrar Bem estão a ver este sítio Eu sei que este sítio é um bocado confuso Este sítio aqui E dava para subir E veio aqui um baú da Creeper Pois é meus amigos Levei muito tempo para encontrar isto que estava aqui Mas era mesmo o último segredo Ou seja Era um segredo lendário que faltava-me Mas consegui pessoal Ufa Uma hora e meia Levei Só para encontrar isto Por isso Foi Muito cansativo Muito exaustivo Andar a procurar Um único baú que estava Extremamente bem escondido Mas pronto pessoal Está concluído E agora Vamos ir até Olhem só Não estava muito longe do final da missão Eu acho Bem mais ou menos Ainda assim falta um bocado Mas Agora será mais rápido Porque Uma vez Uma vez tendo feito Esta cena Enfim É o final da missão Está mesmo ali Por isso Estava muito bem escondido Dois parabéns ao Minecraft Dungeons Por ter escondido bem este baú Enganaram-me muito bem Duas vezes que eu não vi Só foi a terceira que eu consegui ver Mas pronto Está concluído pessoal Muito bem pessoal Feito esta missão Super difícil Muitos segredos realmente E muitos baús Ganhamos um artefacto muito bom Sementes corrompidas De facto um artefacto Fantástico No entanto ainda nos falta aqui um artefacto Mas Temos este artefacto Fantástico Por isso Muitos parabéns por aquilo que nós obtivemos Olhem só Vou comprar isto Isto vou comprar também Para já ainda não se sabe Qual será o último artefacto Já agora Vou comprar isto A ver se eu obtenho alguma coisa na hora Objetivo da explosão Ok pessoal Nós vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o vosso like O vosso favorito Na próxima vez Vamos então fazer A última missão Da DLC Da selva E é isso pessoal Muito obrigado a todos E vemo-nos na próxima pessoal Tchau pessoal E fui Tchau 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 Tchau